Rodrigo Stabel é vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Em Teresina, ele anunciou a distribuição de 500 mil kits para o diagnóstico rápido da dengue, zika e chikungunha no país, de forma imediata. 50 mil kits serão colocados nos laboratórios de referência do Ministério. O Piauí é coberto na sua referência pelo Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará, porque esse kit precisa ser ainda, passar por um momento de validação destes laboratórios. Uma vez validado, ele passa a ser distribuído para os lacens, inclusive do Piauí. Para reforçar as ações de mobilização e discutir alternativas para enfrentar o mosquito Aedes aegypti, foi realizado em Teresina, nesta sexta-feira, um seminário organizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Foram realizados painéis e debates e apresentado o Plano Nacional de Enfrentamento à Doença. No passado, de alguma forma, nós aprendemos a conviver com a dengue. Agora, o jogo é completamente diferente, os riscos são completamente diferentes. Daí a necessidade de nós termos uma postura também diferente em relação a esse mosquito. 19 órgãos e instituições federais estão envolvidos nas ações de combate à doença no país. É uma operação de guerra mesmo e queremos vencer o mosquito Aedes aegypti. E estamos na fase mais delicada, porque é a fase em que inicia o período chuvoso, é onde a proliferação é maior, onde a reprodução é maior. Três doenças graves provocadas pelo mesmo mosquito. Em cinco anos, o governo federal investiu quase um bilhão de reais em ações de combate ao Aedes aegypti. Para este ano, a previsão é de que haja um incremento no orçamento de 580 milhões de reais. Até o dia 16 de janeiro de 2016, foram diagnosticados em todo o país quase 3 mil casos de microcefalia em 764 municípios. O ministro da Saúde participou do seminário em Teresina e disse que a situação ainda está fora de controle. Infelizmente, a gente vem perdendo a batalha para o mosquito. E esse mosquito que transmitia antes apenas a dengue, agora está transmitindo também a chikungunya e o zika vírus. A prioridade do Ministério da Saúde é desenvolver o mais rápido possível uma vacina contra a zika. É um caso gravíssimo e agora nós temos que ganhar essa batalha contra o mosquito.